Hey, aqui quem vos fala é Double e este é o Double do I, galera, eu trago pra vocês mais um episódio da série Simulando o Clube, série na qual a gente simula jogos da vida real no FIFA e depois a gente vê se, depois do resultado, é óbvio, a gente vê se o FIFA acertou alguma coisa. Hoje eu trago pra vocês a simulação no FIFA 21 da semifinal da Euro 2020 que, na minha opinião, vai ser a mais interessante, Itália e Espanha. Duas seleções que tiveram trajetórias bem diferentes até aqui. De um lado, a Azurra e Itália, que não perde desde setembro de 2018 e chegou a ficar mais de 1.168 minutos sem tomar um gol sequer. Além disso, vem demonstrando um grande futebol. Na opinião de muitos, se tornou a favorita ao título da Euro. E do outro lado, a Espanha. Uma curiosidade, essa Espanha é a primeira da história a disputar uma competição sem nenhum jogador do Real Madrid. Essa seleção vem de uma trajetória de altos e baixos e isso também se deve ao fato do técnico ter se ausentado durante o tempo. Isso porque, infelizmente, a filha dele ficou doente e faleceu. Chato, né? Mas é um time perigoso e com poder de ligação entre o ataque e a defesa muito forte. Mas ainda não conseguiu encantar os torcedores com o seu futebol. Enfim, eu quis trazer essas informações para vocês antes de começar a simulação. E vou editar para vocês aí os melhores momentos com a narração do próprio jogo. E ao final do jogo, eu volto com as estatísticas da simulação no FIFA 21. É isso aí. Vamos para o jogo. E aí, 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 vamos para o jogo. Vamos para o jogo. E aí, 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 vamos para o jogo.